Nós estamos aqui na Vila Jurará, aqui na região amazônica da ilha de Marajó. Aqui é uma vila que pertence à cidade de Anajás, no estado do Pará. Aqui é o rio Anajás, para esse lado aqui vai para Belém e vai para Macapá. E aqui subindo direto vai para a cidade de Anajás. Nós estamos aqui fazendo essa filmagem. Esse mato aqui é o barranco que eles chamam, aqui na frente das casas. Uma vila bem grande, muitas famílias, um povo abençoado. Deus abençoe os irmãos, aqui é o pastor Roma Martins. Um grande abraço para todos que estão aí assistindo esse vídeo. Deus abençoe.